Oi, eu sou o Lucas e bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Esse daí sou eu gravando mais um vídeo aqui pro Estante Quadrada e se você ainda não conhece o canal, seja muito bem-vindo. E aqui nós falamos principalmente sobre livros, filmes e séries e os vídeos saem semanalmente aos domingos, 2 horas da tarde. A cada duas semanas eu também posto uma resenha nova de um livro e de vez em quando tem também de filmes e séries. Uma vez por mês aqui no canal eu faço o vídeo Estante de Notícias onde eu falo as melhores notícias do mundo da cultura pop que é pra basicamente você ficar antenado nas melhores notícias que estão acontecendo. Além disso, também temos alguns quadros diferentes como Listas, como Curiosidades e até o Por Onde Anda, onde eu falo um pouco sobre a carreira de algum ator, alguma atriz ou até de algum elenco. Esse então é mais ou menos o conteúdo aqui do canal. Se você gosta de livros, filmes, séries e qualquer assunto que envolva cultura pop se inscreva e nos vemos no próximo vídeo. Tchau!